Seúl e Pyongyang iniciaram este sábado negociações ao mais alto nível hierárquico, arrepiando o caminho diante de uma guerra que parecia iminente. Na povoação fronteiriça da Panmunyon, onde tiveram lugar as conversações bilaterais de outubro, o norte é representado pelo alto responsável da defesa, Wang Pyong-so, o número 2 do regime e pelo secretário do Partido dos Trabalhadores, Kim Jong-gon. Seúl enviou o ministro da Unificação, Hong Yong-pyo, e o conselheiro de Segurança, Kim Kwan-in. A Coreia do Norte tinha ameaçado o vizinho do Sul com uma guerra total, se Seúl não fizesse calar os alto-falantes que na fronteira fazem propaganda contra o regime de Pyongyang. A reunião foi anunciada a duas horas do termo de um ultimato, pronunciado na sexta-feira pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.